Bom pessoal, dando sequência ao troféu Story of My Life, vamos partir aqui da sub-story de número 50. Você precisará estar com a Hakura ao seu lado para iniciar esta sub-story. Junto de Hakura, vá até o Tirol's Park, na Xifuku Street, West. Aproxime-se do parque e Hakura irá falar com a menina sentada no banco. Após os diálogos, a missão irá iniciar. Você terá 4 lugares marcados no mapa para ir buscar com algum item, mas só 3 são obrigatórios. Citarei na ordem que fiz, mas não precisa fazer nessa ordem necessariamente. Apenas atente-se que deixei o local no minigame Pocket Circuit com um opcional. Primeiro local, vá até o Clube Siga na Tito Square, entre na máquina de UFO Charter. Estou considerando que você já esteja familiarizado com esse minigame, então apenas pegue o boneco AI-AI e saia do minigame. Segundo local, vá até o Beco Sem Saída da Tenkaichi Ali e interaja com a máquina que vende revistas pornô. Selecione a primeira opção, comprar uma revista lacrada. Terceiro local, vá até a loja de conveniências Popo Showa Street, na Showa Street. Entre na loja e não fale com o vendedor dessa vez. Siga para a lateral esquerda onde há revistas, mangás, etc. E selecione a primeira opção, Livro de Palavras Cruzadas. Selecione a primeira opção, comprar um livro de palavras cruzadas. Quarto local, este local será opcional. Vá até o Pocket Circuit Stadium e entre nele. Selecione a primeira opção, Preparado para correr. Veja abaixo as configurações de carrinho necessárias para concluir essa corrida. Estou considerando que já tenha todas as peças possíveis de serem pegas através de ter comprado e completado tudo relacionado ao minigame. Seja dentro deste local, nas lojas de cambrote ou no vendedor do purgatório. Também estou considerando as peças ganhas através de abrir as coinhas locker case. Usarei o mesmo carrinho que sempre usei ao longo do minigame. Configurações para corrida. Em Tires, selecione a terceira opção, de cima para baixo, que custa 3 pontos. Extra Spiked Tires. Em Frame, Ultra Rubber Frame. Em Motor, Ultra Right Torque Motor. Em Gears, Ultra Godspeed Gears. Em Battery, High Speed Battery. Em Side Stabilizer. Side Stabilizer. Suspensão, Heavy Suspensão. Em Bumper, None. As outras opções não fazem diferença para a gente aqui. Atenção aí quando for apertar a bolinha, não tiver necessário de apertar a bolinha. E o triângulo jamais você deverá usar. Você não deve ter problemas nessa corrida. Mas se perder, sair da corrida e fale novamente com o Fighter, selecionando a primeira opção. Correr pelo presente. Depois de ter ido nos 3 ou 4 lugares, volte até a menina sentada na praça e fale com ela. Aconselho escolher a 4ª opção, Animal de Pelúcia AI-AI, caso tenha ido nos 4 locais. As melhores opções são o carrinho do pocket circuit, a 2ª opção, ou o boneco AI-AI. Porém, se você der o boneco AI-AI, não irá precisar passar pelo processo de corrida. A escolha é sua. Após selecionar a opção de presente, afaste-se um pouco da área até que o ponto de exclamação volte a aparecer nela. Volte então para... Ela interaja com a menina. Você ganhará um item e completará a missão. 51. Você pode encontrar essa missão próxima à fonte onde está o COMAC das missões anteriores, dentro do purgatório. Aproxime-se da mulher e após o diálogo, selecione a primeira opção. Certo. Selecione novamente a primeira opção. Tudo bem. Tenha em mente que acertar as respostas te dará um item para vender e ganhar dinheiro. Errar as respostas te dará um equipamento que pode parecer inútil, mas é válido para o requisito da Complexion List de ter encontrado 70 equipamentos acessórios diferentes. Na minha opinião, é muito mais válido escolher o caminho de errar as respostas, mas vou dar as duas opções finais para ganhar o item que preferir. Você precisará responder a 3 perguntas. Terão vários diálogos entre elas. A primeira resposta é a primeira opção. Minhas roupas. A segunda resposta é a terceira opção. Eu bato em punks diariamente. Atenção agora. Terceira resposta. Para acertar, selecione a segunda opção. Ter menos bom senso do que os homens normais. E para errar a terceira resposta. Selecione a terceira opção. Não tem ideia. Se acertar, ganhará um item. E haverá mais uma escolha a fazer. Tanto faz o que você escolher. Não vai afetar nada no jogo. Se errar, também vai ganhar um item. De ambas as formas, você concluirá a missão. 52. Você encontrará essa missão dentro do bar Vincent. Na esquina da Parque Boulevard com a parte esquerda da Pink Alley. Aproxime-se do homem sentado no banco e responda com a primeira opção. Claro. Por que não? Saia agora do bar. E você terá que ir buscar 5 notas de 2.000 iens especiais. A má notícia é que não dá para pegar as 5 de uma vez. Só precisa pegar uma e voltar para entregar o homem do bar. A primeira, você pegará com o homem na frente de uma máquina de refrigerante. Mais ou menos na frente do Kazama Family Office. Na Tenkaichi Street. Interaja com o homem e selecione a primeira opção. Trocar. Volte para o homem ao Vincent. Na exclamação. Fale com ele e selecione a primeira opção. Entregar. Saia do bar para buscar a segunda agora. Agora, todos os outros quatro pontos locais estarão marcados com a interrogação no mapa. Mas continuarei citando o passo a passo. A segunda pode ser encontrada na esquina da Tyler Boulevard Yacht com a Pink Street. Com o homem de sobretudo. Interaja com ele e você receberá o segundo item de graça. Volte para o homem do Vincent e selecione a primeira opção. Entregar. A terceira carta, terceiro item aí, pode ser encontrada dentro do Yoshida Batting Center, no Hotel District. Interaja com o homem de calça jeans e óculos no final do local, à direita. Selecione a primeira opção. Selecione a primeira opção. Trocar. Volte para o Vincent. Fale com o homem e clique na primeira opção. Entregar. Saia do bar para buscar a quarta agora. A quarta pode ser encontrada dentro do Clube Siga, na Tito Square. Fale com o homem sentado no banco. Ele pedirá 5 mil ienes em troca da nota. Selecione a primeira opção. Comprar. Volte agora ao bar Vincent. Fale com o homem e selecione a primeira opção. Entregar. Saia agora do bar para pegar a quinta e última carta. Ela pode ser encontrada no Pupo, na Tenkashi Street. Fale com o vendedor e selecione a primeira opção. Trocar. Volte para o Vincent. Fale com o homem e selecione a primeira opção. Entregar. Você concluirá a missão. 53. Você encontrará essa missão na frente do Clube Siga, situado na esquina superior da Nakamichi Street, com a Nakashimi Ali. Terá um ponto brilhante no chão que pisca em forma de borboleta. Aproxime-se dele para iniciar a missão. Selecione a primeira opção. Dê a carta ao garoto. Entre agora no Clube Siga e fale com o menino de jaleco branco. Você ganhará 4 cartas do main game Metsu King e completará a missão, ganhando também 1.000 ienes. A partir de agora, você liberou o outro item colecionável do jogo. As cartas Metsu King. Darei todas as localizações das cartas no vídeo aqui que está separado. Caso você tenha seguido a introdução, você terá aberto este vídeo em relação das cartas Metsu King. Neste ponto agora, você deve procurar todas as cartas Metsu King possíveis de serem pegas neste capítulo. O álbum das cartas pode ser encontrado dentro do menu inventário, objetos de valor. Está representado por um retângulo com uma mulher em um fundo verde. São 10 páginas com 6 espaços para cartas em cada. Porém, na última página mesmo tendo o 60º espaço lá, não existe uma 60º carta. São apenas 59 mesmo. Se você falar com o menino novamente, já irá iniciar a próxima sub-história relacionada a ele. Ela é a 70º e está localizada logo abaixo aqui. Logo aqui abaixo. Se você andar próximo à vitrine com os bonecos, iniciará imediatamente o sub-história 23º, contido aqui mais para cima. Vou mostrar para vocês aqui o inventário. Aqui está o álbum. Este aqui. As cartas Metsu King. São todas essas cartas. É a 19ª. Eu não peguei não. Ela não existe. Beleza? Sub-história 54. Troféu You The Hostess. Sub-história 55. Reina The Hostess. Sub-história 56. Troféu The Dragon of Pocket Secrets Reborn. 57. Você pode encontrar essa missão na Tile Boulevard West, com um homem de casaco e calça jeans parado em um lado da rua. Fale com ele e vença a luta. Agora você precisará ir para o Underground Red Light District, dentro do Purgatório. Quando estiver lá dentro, o objetivo será um homem de terno preto, na exclamação marcada no mapa. Aproxime-se dele e então vença a luta. Você concluirá a missão. Não saia da área ainda. Vá para a missão 6, a Sub-história 6. 58. Atenção. Essa missão possui um inimigo um pouco mais forte que o comum. Venha preparado. Ela pode ser encontrada na esquina da Sanrio Avenue Norte, com a Tile Boulevard Easte. Ativará automaticamente o passar próximo ao casal conversando. Selecione a primeira opção. Intervir. Após a luta e as cenas, vá para a próxima exclamação no mapa, na frente do Can Rye. O próximo objetivo estará marcado na frente do Clube Jewell. Vá até lá. Agora o objetivo estará dentro do Underground Red Light District, região subterrânea do Purgatório. Não vá até lá agora. Ok? Não vá até lá agora. Veja Sub-histórios que ainda faltam para concluir do lado de fora do Purgatório, antes de continuar aqui. Atenção. Antes de continuar, esteja certo de levar contigo bastante itens de bons, de cura. A próxima luta será consideravelmente difícil, comparando com o que você teve até agora. Considerando que você já concluiu todas as outras missões contidas fora do Purgatório, dirije-se ao Coliseu dentro do Underground Red Light District. Você pode saber mais sobre o Coliseu no capítulo 8. Eu digo lá no capítulo 8, explico direitinho e também tem um vídeo aqui na playlist do canal que fala exatamente sobre o Coliseu. Após o Diálogo com o Shinohara, interaja com ele, selecionando a primeira opção, sim, e a luta irá começar. Aconselho que trabalhe bastante com a esquiva e tentando um combo completo nas costas dele, seja o qual estilo preferir. Você está liberado para usar itens de cura a qualquer momento. Após a luta, você concluirá a missão. 59. Pode ser encontrada dentro do Purgatório, na Praça Redonda, logo antes das escadas para descer para o Underground Red Light District. Aproxime-se da fonte central e iniciará automaticamente uma conversa com o Komaki. Responda com a primeira opção, ok, com certeza, para iniciar o treinamento. Apenas pressione o triângulo, próximos a cada um dos homens armados, e você concluirá o treinamento ganhando habilidade do conjunto Drago of Dojima. 60. Antes de iniciar essa missão, tem como você inventar uma Wodden Katana. Você pode comprá-la na Ebsupão, na Kashimi Alley. Ela será o 4 de baixo para cima, nas opções de compra. Custará R$ 2.400,00. Dentro do Purgatório, no mesmo local que a missão anterior, fale com o Komaki. Selecione a primeira opção, vamos lá, para iniciar o treinamento. Acerte o Komaki 20 vezes com a espada, com X, triângulo ou bolinha, não importando se ele está ou não defendendo. Após isso, você concluirá o treinamento e ganhará mais uma habilidade do conjunto Drago of Dojima. Missão 61. Para iniciar essa missão, você precisa ter no inventário o item Image of Assura, adquirido no Coliseu. Você adquirir esse item, pessoal, quando você completar as lutas lá, e na bancada tem dois homens, vocês lembram, né? O da direita é o que você vai comprar essa imagem de uma façura, ok? Espero que você esteja lembrado e familiarizado com o Coliseu. Há dois homens da entrada, né? O da esquerda é para você iniciar a luta e o da direita é um vendedor. Então, o da direita é que você comprará essa imagem de uma façura e o dinheiro que você ganha para comprar elas é justamente nas lutas com o cara da esquerda. Quanto mais lutas você ganha, mais dinheiro você ganha para comprar essas imagens aí. Beleza? Então, a imagem de uma façura é adquirida no Coliseu. Tendo esse item nas mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac nas duas missões anteriores e fale com ele. Selecione a primeira opção, sim, eu tenho. Apenas derrote todo mundo dentro do tempo que será dado. Responda a primeira opção, ok, claro. E você lutará com todos de novo, dessa vez com a habilidade ativa. Essa habilidade permite que você ataque para qualquer lado, direcionando o analógico esquerdo independente de para onde estiver virado o Kiryu. Útil para bater para trás, quando estiver cercado. Essa habilidade também pode ser usada no Stig Brawler. Após a luta, você concluirá a missão. 62. Para iniciar essa missão, você precisa ter em seu inventário o item Image of Cat, adquirido no Coliseu. 62. Estou assumindo que você já saiba como conseguir todas essas imagens. 63. Tenho o item Mãos. Volte para o mesmo local onde encontrou o Comac nas três missões anteriores e fale com ele selecionando a primeira opção. 64. Sim, eu tenho. 64. Derrote o Homem para que o Comac libere a técnica para você. 65. Responda com a primeira opção, ok, claro. E você lutará contra ele de novo. 65. Derrote novamente o Homem. 65. Você completa esse perder também, para aprender a habilidade. Se você pressionar X no momento certo, não irá ficar caído no chão. Você concluirá a missão. 63. Magima precisa estar ativo para essa missão estar disponível. Caso você tenha preenchido a barrinha do ranking B do sistema dele, essa e todas as próximas missões do Comac estarão travadas até o capítulo 10. 63. Traga todos os itens de cura que puder. Essa luta é muito difícil. 63. Você avançará mesmo se perder. Mas, de qualquer forma, jogue para vencer. 64. Para iniciar essa missão, você precisa ter no seu inventário o item Image of Snake, adquirido no Coliseu. 64. Também é necessário que tenha concluído a sub-história de número 62. 64. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac. 65. Nas missões anteriores dele, inicie a conversa. Selecione a primeira opção. Sim, eu tenho. 65. Derrote Hanyaman. 66. É uma luta difícil, pois você tira pouco dano e é muito lento nesse momento do jogo. 66. Tente aprender o padrão dele e sempre encher seu hatch defendendo para fazer o hatch átio, a distância que Kiryu possui. 66. Após a luta, o treinamento estará concluído e você ganhará essa habilidade do conjunto Dragon of Dojima, concluindo assim a missão. 64. Para iniciar essa missão, você precisa ter em seu inventário o item Image of Kamaitashi, adquirido no Coliseu. Também é necessário que tenha concluído a sub-história anterior. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac na missão anterior e fale com ele. Selecione a primeira opção. Sim, eu tenho. Escreve-se todos os tiros que o Comac der com o X mais direcional. Essa parece ser difícil, mas você pegará o tempo depois de umas tentativas. Se perder, fale com ele novamente e selecione a primeira opção, claro. Quando conseguir, o treinamento estará concluído e você ganhará essa habilidade do conjunto Dragon of Dojima. X mais direcional e então triângulo. Sub-história 65. Para iniciar essa missão, você precisa ter no inventário o item Image of Dharma, adquirido no Coliseu. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac nas missões anteriores e selecione a primeira opção. Sim, eu tenho. Apenas vença do homem e o treinamento estará completo. Você ganhará essa habilidade do conjunto Dragon of Dojima. X duas vezes, você dará um rolamento. Você irá liberar o lutador Isamu Kumada como oponente no Coliseu. Missão 66. Certifique-se de comparar o máximo de bons itens que encham o sangue e retic poder antes de iniciar a missão. A luta é bem difícil. Para iniciar essa missão, você precisa ter no inventário o item Image of Four Gods, adquirido no Coliseu. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac nas missões anteriores e selecione a primeira opção. Sim. Se perder, fale com ele novamente e selecione a primeira opção. Sim, ok. Quando vencer todos eles no tempo limite, selecione a primeira opção. Ok, claro. Para lutar contra ele de novo. Dessa vez com a habilidade ativa. Pressione o triângulo no momento em que o inimigo atacar de qualquer lado que seja. Ainda acho mais fácil simplesmente tomar um remédio para encher o hatch e fazer o hatch action à distância neles. Quando vencer, vai ganhar a habilidade de conjunto Dago of Dojima. 67. Para iniciar essa missão, você precisa ter no inventário o item Image of an Elephant, adquirido no Coliseu e também em determinado sub-story anterior. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou o Comac nas missões anteriores e fale com ele. Selecione a primeira opção. Sim, eu tenho. Não aperte nada além de segurar R1 e L1 até o tempo acabar. Simples assim. Se falhar, fale com ele novamente e selecione a primeira opção. Vamos lá. Então, basta segurar o R1 e L1. Quando conseguir, terminar, ganhará essa habilidade de conjunto Dago of Dojima. Esteja se defendendo e aperte triângulo no momento em que o inimigo acertar. 68. Para iniciar essa missão, você precisa ter no inventário o item Image of a Tiger, adquirido no Coliseu e também em determinado da última sub-story. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontrou Comac nas missões anteriores e selecione a primeira opção. Sim, eu tenho. Derrote o Homem e você ganhará essa habilidade de conjunto Dago of Dojima. Quer segurar o R1 e pressionar o triângulo bem no exato momento que o golpe do inimigo for pegar em você. Atenção. Você precisa estar segurando o R1 bem na frente para seu oponente. O triângulo deve ser apertado quando o golpe for pegar em você e não necessariamente quando o inimigo o desfere. Ele pode ser lento para bater. Você precisa apertar no último instante. Com essa técnica, o jogo será outro. Tira muito dano de qualquer inimigo. Você também terá liberado o lutador Raizo Shiba como oponente do Coliseu. Agora você terá condições para concluir todos os torneios do Coliseu e com isso conquistar o troféu. 69. Para iniciar essa missão, você precisa ter inventado o item Image of a Dragon, adquirido no Coliseu, e também ter concluído a última sub-story. Tendo o item em mãos, volte para o mesmo local onde encontre o Comak nas missões anteriores e fale com ele. Selecione a primeira opção, sim, eu tenho. Vença o Comak, tente treinar a habilidade anterior e veja que a luta simplesmente não existe mais. É perfeitamente possível ganhar de Perfect. Você só precisa pegar o tempo certo de usá-la. Quando ele cair no chão, use o Hatch Ash ou a distância. Quando vencê-lo, ganhará a habilidade do Conjunto Dragon of Dojima. Segure R1 e pressione bolinha bem no exato momento que o golpe inimigo for pegar em você. Essa técnica não chega nem perto de ser tão boa quanto a anterior. Você também ganhará um troféu e concluirá todos os sub-stories do Comak. 70. É necessário ter completado o sub-story 53 para habilitar essa missão. Localizada no Clube Siga, na Nakashimi Street. Fale com o garoto de branco, professor, e a missão irá iniciar. Selecione a primeira opção, entregar 100 yen, e você iniciará o jogo contra o professor. Escolha as cartas mais fortes que você tem para cada seleção que for pedida. Na primeira escolha, você medirá a força pelo número de grande cor amarela. No canto inferior direito, essa é a força geral que sua carta irá ter. Se tiver duas iguais, opte pela que tem números melhor distribuídos nas opções logo acima. Na segunda opção, selecione a carta que mais aumentar o atributo da pedra, parte superior à esquerda da tela, segunda opção. Vá passando para o lado, caso possível, e vendo qual carta aumenta mais pontos na sessão. Na terceira escolha, selecione a carta que mais aumentar o atributo de tesoura, parte superior à esquerda da tela, terceira opção. Vá passando para o lado, caso possível, e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa sessão. Após ter feito a escolha, será perguntado se deseja iniciar. Responda que sim, com a opção da esquerda. Você pode ir apertando Start para ir pulando essas introduções. Na primeira escolha, pressione bolinha, que é o papel. Na segunda escolha, pressione triângulo, pedra. E na terceira escolha, pressione quadrado, tesoura. Mantenha esse padrão até ganhar, repetindo da primeira escolha, se necessário. Digo isso, pois essa luta pode nem sempre ter o mesmo padrão de resposta. Você pode ganhar na segunda escolha, ou na quarta, quinta, etc. Este jogo, às vezes, é baseado em sorte. Caso perca, apenas inicie novamente, repetindo todo o processo. Dessa forma, você concluirá a missão. 71. É necessário ter completado a missão 70 para habilitar essa missão. Localizado no Clube Siga, na Nakamichi Street. Fale com o professor e escolha a segunda opção, lutar contra alguém. A missão irá iniciar. Na primeira escolha, você medirá a força pelo número grande de cor amarela, no canto inferior direito. Essa é a força geral que sua carta irá ter. Se tiver duas iguais, opte pela que tem números melhor distribuídos nas opções logo acima. Agora, tanto faz. Qual carta você vai escolher para a segunda e terceira escolha? Só vamos nos preocupar com a quarta. Na quarta, selecione a carta que mais aumentar o atributo papel. Parte superior esquerda da quarta opção. Vá passando para o lado, caso possível, e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa seção. Após ter feito a escolha das quatro cartas, selecione se perguntar se desejar iniciar. Após ter feito a escolha das quatro cartas, será perguntado se deseja iniciar. Responda que sim, com a opção da esquerda. Pode pular aí com o apertando Start. Nessa missão, você apenas irá pressionar bolinha, que é papel, em todas as vezes. Não haverá sorte nessa. O inimigo sempre usará pedra. Caso perca, apenas insire novamente repetindo todo o processo. Ao ganhar, você completará a missão. 72, é necessário ter completado a missão 71 para habilitar essa missão. Localizada no Clube Siga, na Nakamichi Street. Você precisará ter pelo menos 20 cartas para iniciar essa missão. Se ainda não fez isso, vá até o vídeo aqui referente às cartas de Metsu King. E veja as cartas que você tem a possibilidade de pegar no capítulo que você está. Estou considerando que você já pegou as 42 cartas que são possíveis de serem pegas neste capítulo. Considerando tudo feito somente até agora. Pegaremos mais algumas através de missões. Fale com o professor e escolha a segunda opção, lutar contra alguém. Selecione agora a segunda opção, um oponente novo. A missão iniciará. Na primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais, não pela força geral. Escolha a carta que dê um bom balanço tanto para o papel quanto para a tesoura. Pois serão com esses dois que lutaremos. A segunda escolha, tanto faz. A terceira escolha, selecione a carta que mais aumenta o atributo de tesoura. Parte superior esquerda da tela, terceira opção. Vá passando para o lado e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa seção. Na quarta opção, selecione a carta que mais aumenta o atributo de papel. Que é a quarta opção no canto superior esquerdo. Após ter feito a escolha das quatro cartas, será perguntado se deseja iniciar. Responda que sim. Na primeira opção, você pode pular com Start e Inner. E na primeira escolha, você vai selecionar Bolinha. Na segunda escolha, Quadrado. E na terceira escolha, Quadrado. Mantenha esse padrão até ganhar. Repetindo o da primeira escolha, se necessário. Digo isso, pois nem sempre essa luta tem o mesmo padrão de resposta. Você pode ganhar na segunda escolha ou na quarta, quinta, etc. Caso perca, apenas ensine novamente repetindo todo o processo. Dessa vez terá o nome da criança. Segunda opção, ao invés de apenas um oponente novo. Dessa forma, você concluirá a missão. Número 73. É necessário ter completado a missão 72 para habilitar essa missão. Também é necessário ter uma carta de abelha. Mas se você seguiu tudo que eu disse até aqui, você já possui algumas. Estou considerando que você já pegou os 43 cartas que são possíveis de serem pegas neste capítulo. Considerando tudo que foi feito somente até agora. Pegaremos algumas através de missões. Fale com o professor e escolha a segunda opção, lutar contra alguém. Selecione a terceira opção, um oponente novo. A missão iniciará. A primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais e não pela força geral. Escolha agora a carta que dê uma ótima pontuação para a pedra, pois será com ela que lutaremos. Na segunda escolha, selecione a carta que mais vai aumentar o atributo da pedra, parte superior esquerda da tela, segunda opção. Vá passando para o lado e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa seção. Na terceira e quarta escolhas, tanto faz as cartas que irá escolher, visto que apenas usaremos pedra nessa batalha. Após ter feito a escolha das quatro cartas, será perguntado se deseja iniciar. Responda que sim. Aperte start, parei pulando. Use sempre triângulo, que é pedra, em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo irá utilizar a tesoura, mas você fazendo dessa forma, é quase certo que vença de primeira. Caso perca apenas em si, novamente repetindo todo o processo. Dessa vez terá o nome da criança terceira opção, ao invés de apenas um oponente novo. Ao ganhar, você concluirá a missão. 74 É necessário ter completado a missão 73 para habilitar essa missão, localizada no clube Sigan, na Kachimbi Street. Estou considerando que você já pegou as 44 cartas possíveis de serem pegadas neste capítulo. Fale com o professor e escolha a segunda opção, lutar contra alguém. Selecione agora a quarta opção, um oponente novo. A missão iniciará. Após a cena, vá para outro clube. Siga na Tito Square. Haverá uma exclamação no mapa. Entre no local e fale com a criança em pé lá dentro. Selecione a primeira opção, sim. Na primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais, não pela força geral. Escolha novamente a carta que dê uma ótima pontuação para a pedra. Na segunda opção, na segunda escolha, selecione a carta que mais aumenta o atributo da pedra, parte superior esquerda da tela. Vá passando para o lado e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa seção. A terceira e quarta escolhas tanto faz, visto que apenas usaremos pedra nessa batalha. Vai pulando, apertando Start e assim que iniciar, você utilizará o triângulo em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo irá utilizar a tesoura, mas vai fazendo dessa forma, é quase certo que vença de primeira. Então, utilizando aí pedra. Caso perca, apenas ensine novamente repetindo todo o processo, falando com a criança que está em pé próximo a você. Concluindo assim a missão. É necessário ter completado a missão 74. Localizado no Clube Cigana, na Caximia Street, estou considerando que você já pegou 45 cartas possíveis de serem pegas neste capítulo, considerando tudo o que foi feito somente até agora. Fale com o professor e a missão irá começar. Após a conversa, selecione a primeira opção, Certo, para iniciar a luta. Na primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais e não pela força geral. Escolha agora a carta que dê uma ótima pontuação para papel. Na segunda e terceira escolhas, tanto faz as cartas que você escolher. Na quarta opção, selecione a carta que mais aumentar o atributo papel. Parte superior à esquerda da tela, quarta opção. Vai passando para o lado e vendo qual carta aumenta mais pontos nessa seção. Após ter feito isso, pode apertando Start aí, para você iniciar a partida. Utilize sempre a bolinha em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo irá utilizar a pedra, mas se você fazendo dessa forma, é quase certo que vença de primeira. Caso perca, apenas inicie novamente repetindo todo o processo. Dessa vez terá o nome da criança, quarta opção, ao invés de apenas um oponente novo. Concluindo assim a missão. 76. É necessário ter completado a missão 75 para habilitar essa missão. Localizado no Clube Siga, na Tito Square, desta vez. Beleza, pessoal? É na Tito Square, ok? Estou considerando que você já pegou 46 cartas possíveis de serem pegas nesse capítulo. Fale com a menina mais próxima à porta de saída do local, Jaime, e a missão irá iniciar. Selecione a primeira opção, Sim, para que inicie a luta. Na primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais, não pela força geral. Escolha agora a carta que dê uma ótima pontuação para Tesoura. Na segunda escolha, tanto faz a carta que dá a escolher, visto que apenas usaremos Tesoura. Na terceira escolha, selecione a carta que mais aumentava o atributo de Tesoura. Parte superior esquerda da tela, terceira opção. A quarta opção, a quarta escolha, tanto faz. Após ter feito a escolha das quatro cartas, aperte Start e inicie a batalha. Use sempre Quadrado, Tesoura, em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo dá a utilizar o papel, mas você fazendo dessa forma é uma das maneiras que dá para vencer. Visto que o forte do inimigo é o papel. Caso perca, apenas ensine novamente falando com a Jaime. Selecionando a primeira opção, irá lutar e a luta irá começar. Essa luta eu perdi bastante, ela não tem padrões. Apenas continue tentando com a Tesoura se tiver dificuldade. Uma hora vai. Ao ganhar, completará a missão. 77. É necessário ter completado a missão 76 para habilitar essa missão. Localizado no Clube Siga, na Caximia Street novamente. Estou considerando que você já pegou as 47 cartas que são disponíveis neste capítulo. Fale com o professor e a missão iniciará. Após a cena, selecione a primeira opção, Sim, e a luta iniciará. Na primeira escolha, você medirá a força dessa vez pelos atributos individuais, não pela força geral. Escolha agora a carta que dê uma ótima pontuação para a pedra, pois será com ela que lutaremos. Na segunda escolha, selecione a carta que mais aumentar o atributo de pedra. Parte superior à esquerda da tela, segunda opção. Terceira e quarta escolha, tanto faz, tendo em vista que a gente vai usar a pedra para ganhar essa batalha. Após ter feito a escolha das quatro cartas, aperte Start e inicie a partida. Use sempre o Triângulo, que é pedra em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo dá a gente selecionar a tesoura. Mas caso perca, apenas inicie novamente, repetindo todo o processo. Dessa vez terá o nome da criança quinta opção, ao invés de apenas um oponente novo. 78, que é a última aí pessoal, ó, última sub-story. É necessário ter completado a missão 77 e ter mais de 50 cartas para habilitar essa missão. Localizado no Clube Siga, na Nakashimi Street. Estou considerando que você já pegou 57 cartas que são disponíveis e serem pegas neste capítulo. Fale com o professor e selecione a terceira opção. Batalhar sério contra o professor e a luta iniciará. Na primeira escolha, você medirá a força pelos atributos individuais, não pela força geral. Escolha agora a carta que dê uma ótima pontuação para a tesoura. A melhor carta para essa batalha é a de número 001, canto superior direito da carta. Você pegou essa carta dentro do Underground White Light Street, no lobby do Coliseu. Na segunda escolha, escolha a carta da pedra, de número 008, canto superior direito da carta. Essa carta foi pega através de uma sub-story anterior. Essa carta fará que seus ataques fiquem bastante fortes, caso seu sangue esteja baixo. Muito útil nessa luta. Na terceira escolha, selecione a carta que mais aumentar o atributo da tesoura. Parte superior esquerda da tela é a terceira opção. Na quarta escolha, tanto faz escolher, visto que apenas usaremos tesoura. Após ter feito a escolha das quatro cartas, aperte Start e inicie a partida. Use sempre o quadrado em todas as escolhas. Nem sempre o inimigo irá selecionar papel, mas você fazendo dessa forma é uma das maneiras que dá para vencer, visto que o forte inimigo é o papel. Atenção a quando o professor usar a pedra. Ela irá tirar provavelmente a sua opção de tesoura na próxima rodada. Use papel nesse caso para não correr o risco de sofrer ataque especial dele. Caso perca, apenas inicie novamente repetindo todo o processo. Ao ganhar, você completará a missão. Bom pessoal, então dessa forma aí concluímos todas as missões, todas as sub-stories do jogo. Se gostaram, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Será de grande ajuda para que a gente continue fazendo os vídeos aqui. Ok? Um grande abraço a todos e valeu! Um grande abraço a todos e valeu!